E eu já fiz o tutorial de como conectar o W69 Ultra aí no Android. E este vídeo é o tutorial completo de como conectar o W69 Ultra aí com o iPhone. É o passo a passo completo das duas conexões e também irei te mostrar tudo sobre o aplicativo. Então se você tem o W69 Ultra ou qualquer outro smartwatch que se conecte aí com o app M-Activ Pro, este aqui é o tutorial perfeito pra você. E tudo que eu peço em troca é o seu like e inscrição aqui no canal. Se você conseguir conectar o seu smartwatch aí no seu iPhone. E beleza galera, assim que o seu smartwatch chegar, você vai cair aqui nesta tela. E aí você pode selecionar aqui o idioma em português. Beleza, feito isso, o próximo passo é baixar o app de conexão. O app é o M-Activ Pro, já estou instalando aqui. Basta entrar na App Store e pesquisar por este nome. Ou você pode ler o QR Code que está presente aqui no seu smartwatch, arrastando da esquerda para a direita e apertando aqui. Você pode ler esse QR Code para ter certeza de que vai cair no app certo. E esse mesmo QR Code também se encontra aqui na parte de trás da caixa do relógio. E antes de fazer todo esse processo de conexão, sempre recomendo que você dê uma carga completa no seu smartwatch para evitar correr qualquer risco. Feito a instalação aqui do aplicativo, recomendo que você ative o seu Bluetooth. E aí sim você pode entrar aqui no app. Aqui você vai apertar em permitir durante o uso do app. Você tem que conceder todas as permissões aí para o aplicativo. E aqui você aperta em OK. Você vai pular essa propaganda, vindo até aqui em cima e ir para o app. E aqui você tem a opção de criar uma nova conta. Você pode simplesmente apertar aqui em inscreva-se agora, colocar o seu e-mail e colocar uma nova senha. E se você não quiser perder tempo com isso e não ligar de seus dados não ficarem salvos, você pode vir até aqui em login como convidado, para pular essa parte. Aí você coloca aqui o seu avatar, se você é homem ou mulher, apelido, altura, peso, data de nascimento e aperta aqui em salve. Beleza! Esta primeira aba é onde você vai ter aí os controles da sua saúde, coisas como calorias que você gastou, passos que você deu, como está o seu sono, batimentos cardíacos e tudo mais. A segunda aba de esportes é por onde você pode começar uma nova atividade. Você vem até aqui e aperta em alterar para sempre permitir. E o último menu é onde você vai ter os dados ligados à sua conta. Mas a parte importante é o menu chamado equipamento. Você vem até aqui e aperta em ADD Device. Já encontrou aqui Watch Ultra, você aperta aqui em Connect e pronto, a conexão já foi bem sucedida. Aqui você aperta em Emparelhar, para conseguir fazer chamadas diretamente aqui pelo seu smartwatch. E aqui você aperta em Permitir. Então pronto, diferente do Android, rapidinho você já fez as duas conexões. Então vejam só que se eu vier até aqui no meu smartwatch, eu já estou conectado e também já consigo fazer chamadas diretamente por ele. Coloquei aqui qualquer número, apertei em Ligar e pronto, já estou fazendo chamadas. Mas apesar de ser mais simples, temos aqui uma coisa que é meio chatinha. Qualquer som que eu reproduzir aqui no meu smartphone vai sair aqui no meu smartwatch. O som está saindo aqui nele. E isso é meio chato às vezes, né? Você quer assistir um vídeo no YouTube ou algo assim e o som acaba saindo aqui no relógio. Então quando você não for fazer chamadas ou não quiser que isso aconteça, você tem que vir até aqui no relógio, apertar aqui no botão lateral, você vai entrar aqui nesse menu e aí você desativa aqui a sua opção. Assim você continua conectado, mas não faz chamadas pelo seu relógio. E quando você quiser usar essa função ou se você não ligar de sons saírem aí no relógio, você vem até aqui e ativa novamente. Dica essa, muito importante, hein? Agora sim você pode voltar para o app. Temos aqui a opção para baixar novas watch faces. Vejam só que são várias e várias opções. E se você gostar de alguma, basta apertar aqui em instalar e ela já é instalada diretamente no seu smartwatch de forma simples e rápida. E para quem quiser criar a própria watch face, basta vir até aqui em My Deals. Aqui você pode criar com uma foto, com várias fotos ou até com um vídeo. E isso é bem simples. Você aperta ali o que você quer. Vem até aqui em selecione a imagem. Coloca aqui para pegar do álbum. Coloca aqui permitir acesso a todas as fotos. Aí você seleciona a foto que você quer e aperta aqui em Complete. Você pode colocar aqui a hora da cor que você quiser. Você pode deixar aqui sem tempo, com o tempo na parte de cima ou com o tempo na parte de baixo. E daí colocar aqui um branco que fica ali mais destacado. E aí basta apertar aqui em instalar e pronto. Também já será instalado aqui no meu smartwatch de forma simples. Temos aqui uma opção bem legal e novidade desse smartwatch, que é a parte de Motion Sensing Game. Você aperta aqui em All Game. E aqui você vai ter várias opções. Deixa eu até colocar aqui o smartwatch. Você vai ter aqui opções de dança, opções para jogos fitness, para dar aquela queimada na gordura enquanto ali você se diverte, assim como a dança. Mas o que eu gosto são aqui dos casual games. Temos aqui várias opções, mas os meus preferidos é o Dunkmaster e o Super Boxer. E por algum motivo, somato sensory boxing não está funcionando aqui no meu iPhone. Então testem aí e vejam se está funcionando no iPhone de vocês. Para jogar aqui a Super Simples, irei usar aqui o Dunkmaster como exemplo. Você aperta aqui em Start Game, mas o processo vai ser o mesmo para qualquer um desses jogos aí que você quiser. Virei aqui o celular, aperto aqui em Play. O som está saindo aqui no relógio. E agora eu fico lá, jogando a bola. E tem que tentar fazer a cesta, galera. É basicamente isso aí. Ó, estou bem aí. Enfim. E também tem o D-Box, que é bem legal, que você tem que acertar os alvos. É até mais legal do que esse aqui. Tem que fazer com bastante força. Vejam só que se eu fizer mais devagar, que não vai. Mas quando eu faço mais rápido e com força, ele vai na hora. Então é uma opção legal aí para você que quer passar um tempo. E é um diferencial aqui desse smartwatch, como eu falei aí para vocês. Lembrando que para quem quiser comprar esse relógio, os links confiáveis estão aí na descrição. E também o link do seu review completo, onde eu conto tudo sobre suas funções, se vale a pena comprar, seus pontos positivos, negativos e tudo mais. É um vídeo realmente bem interessante e completo. E o link também está na descrição para quem tiver interesse. Mas continuando aqui, temos a loja de games. Esses games aqui você instala direto no seu smartwatch, mas você consegue instalar apenas um por vez e ele fica aqui na sua memória. Então você coloca aqui o que você quiser e você pode jogar direto pelo seu smartwatch. Basta apertar aqui e instalar. Aqui na questão das notificações, você habilita os apps que você quer ser notificado aqui no seu smartwatch. Infelizmente, temos aqui uma lista pequena de apps, mas que tem aqui as principais redes sociais. Mas, infelizmente, não é como no Android, onde aparece qualquer app que esteja instalado aí no seu smartphone. Ficamos limitados a essa lista. Temos aqui os lembretes, então você tem lembretes de sedentário, de beber água e também para tomar comprimidos. Detecção automática 24 horas da sua frequência cardíaca. Particularmente, eu não gosto de ativar porque esta função consome muita bateria aqui do relógio. Então, eu prefiro não usar. Temos aqui a opção para levantar o pulso e a tela acender automaticamente, que funciona aí muito bem. E eu sempre deixo ativado. Impressão do tempo, você também tem que ativar. Meu cartão, ou também a opção aqui de meu código de pagamento, é por onde você pode adicionar um QR Code diretamente aqui no seu smartwatch. Aí a pessoa pega o celular dela, escaneia e cai diretamente na sua rede social ou no seu PayPal, por exemplo, para te fazer um pagamento. Temos aqui a opção para encontrar o smartwatch. Ele já começa a tocar. E assim você sabe que ele está realmente conectado. Temos aqui a câmera Bluetooth. Você aperta aqui em OK. OK novamente. E dando um toque aqui na tela do seu relógio, você já dispara uma foto aqui no seu smartphone. Contatos de topo. Você pode adicionar contatos diretamente na memória também aqui do seu smartwatch. Basta apertar aqui no mais e selecionar aí os contatos que você quer. Configurações de alarme. Você pode fazer isso tanto aqui pelo aplicativo, como diretamente pelo smartwatch. Você pode mudar aí o tema de fundo do seu relógio. Aqui você muda o tema de fundo do sistema. Você pode colocar aqui algum desses temas prontos. Ou selecionar também uma imagem da sua galeria. E você também pode mudar o tema das músicas. Vindo até aqui, colocando a imagem da sua galeria que você quiser. Ou também algum tema recomendado pelo próprio aplicativo. Mas esse aqui eu acho o mais bonito mesmo. Ainda temos aqui a opção de livro eletrônico. Você pode adicionar um e-book direto na memória do seu smartwatch e ler diretamente aqui nele. Basta vir até aqui em adicionar livro. Procurar aí o livro que você quer. Aqui nos seus arquivos do iPhone, caso você já tenha ele em PDF. Aí você adiciona. E pronto, ele já vai aparecer aí no seu smartwatch também. Em música local, você pode também upar uma música aqui para o seu smartwatch. Vem até aqui em adicionar música. Aí beleza, você vem até aqui em adicionar música. E seleciona a música aí que você quiser. Depois temos a questão da gravação. onde vão ficar armazenados as gravações que você gravou direto aqui pelo seu smartwatch. Você também consegue ver isso direto por ele. Ou aqui pelo app. E temos aqui a questão da atualização de firmware. No meu caso, já estou com a versão mais recente. Mas é sempre interessante que você venha até aqui e veja se existe alguma atualização disponível. Mas enquanto você faz esse processo, é muito importante que você se certifique de que seu relógio está com a carga cheia para que não tenha nenhum problema durante aí esse processo. E agora, se deu tudo certo com a conexão, não esqueça de comentar e de deixar o seu like aqui nesse vídeo. E se você teve qualquer dúvida ou problema, fique à vontade para comentar também, porque no que eu puder ajudar, estarei aqui à disposição. Para você que está interessado em comprar esse relógio, os links confiáveis estão na descrição aqui desse vídeo. E também irei deixar aí o vídeo da sua análise completa, onde eu conto tudo o que você precisa saber sobre ele, mostrando as suas funções na prática, pontos positivos, negativos, duração de bateria e tudo mais. Realmente, é um vídeo bem completo e que vale a pena assistir. Para você também que tem Android, o vídeo da configuração no Android está aí na descrição também. E se você gostou aqui do conteúdo, considere se inscrever aqui no canal. Continue assistindo aí a análise completa desse carinha, porque garanto para vocês que vale muito a pena. Valeu, galera, e fui!